Sem muito pouco, porque o que tu às vezes aprende em 4 anos num curso, na faculdade, é difícil às vezes tu assimilar tudo e é aquela que vai na história. A prática é o que te dá o aprendizado de tudo, de qualquer curso e de qualquer faculdade. Então tu precisa daquele diploma ali, mas a prática que te dá é a prática, não adianta. O manejo na mão no negócio. Aí ele, bom pai, eu quero ir a Porto Alegre, agora sim tu vai a Porto Alegre. Fui aqui no Orlandinho e vi eles trabalhar aqui na Casa da Gaita Ponta, até mandar um abraço pro Orlandinho ali. Muito querido também, o Popó também. Até eu tô devendo uma visita, depois disso eu nunca mais fui, eu devo uma visita pra eles lá. E é aquela coisa de sempre na corrida com o Ponte Oxalheiro. É o Popó, eu quero ver se eu trago o Popó aí. Tem que trazer, tem que trazer. E aí fui, vi um dia eles trabalhar ali, me renovou a cabeça sobre a afinação, sobre como os italianos afinavam. Assim, assim. Voltei, cheguei lá e mudei tudo a oficina. Tudo a oficina e assim, sabe? Nesse meio tempo eu não queria mais tocar. Chegou o Márcio Castro, de novo com o Gaitaço Tchê. Tchê, o Wagner. O Wagner tava no Gaitaço Tchê, velho. Tchê, velho. Tchê, velho. Se eu desligar, a única coisa que eu não pensava era vender a Gaita. Porque era uma coisa, o meu prazer era eu com a Gaita. Não tinha nada a ver com... Estrada. É, estrada, né? Ah, tu meio que te rebeldeou, assim. Não, eu rebeldei, cara, não quero. Quero sair da bolha. Quero sair e fazer outra coisa. Quero... Gaita, a gente nunca vai deixar de ser. Que louco. Até eu acho errado, assim. Às vezes muita gente para de tocar e vende a Gaita. Cara, não. Isso daí é uma terapia até pra família. É, isso é verdade. Então pode parar de estradiar, mas... Gaita, o músculo não vai deixar de ser. Tu vai subiar no tom, não adianta. Boa. E aí... O Márcio... Cheguei em casa, não é, mãe. O Márcio me... Quer que eu volte pro Gaitaço, não sei o quê. Meu filho, tu vai tocar e vai vir pra casa. Nós tocavamos só em Quaraí, Livramento, Alegreta, Na Volta, Uruguaiana ali. Sim. E aí o mais longe era a Monelviana ali, aquela região. E aí... Meu filho, toca, tu vai vir pra tua cama tocar? Não vai ficar... Mas é mesmo. Peregrinando a estrada? E aí comecei a tocar no Gaitaço. Voltei, ó. Tocava no Gaitaço. Já com outra mentalidade, outra cabeça. Já no... Com a Gaita, com recurso, né? Pra tocar. E aí eu já comecei a tocar o baile todo sozinho. O Márcio falou assim... Tá, tu consegue tocar o baile todo sozinho? Claro, Márcio. A minha Gaita... Eu como uma Gaita Piano. Muita gente olha o botão ali. Tá, mas a tua Gaita pega todos os tons. Pega. É uma Gaita Piano normal. Claro que eu modifiquei ela pra ter aquele som de Gaita Piano. Ter a digitação parecida com a Gaita Piano. Pra não ter aquele som clássico da Gaita Ponto. Imagina tu tocar um baile inteiro com a Gaita Ponto. Você torna enjoativo o som. A sonoridade, né? A sonoridade é pra aquelas músicas. É pra aquelas... E eu sempre procurei a tocar todos os tons. E procurar a tocar todo o baile sozinho. Eu nunca... Eu sempre toquei parelho com o Gaita Piano no costado. Sempre tirei as músicas da Gaita Piano. A minha referência depois de escutar nativismo, música de baile, era Albino. Albino, Albino, Albino. Como de toda... Não tem quem não fala. É a nossa escola. Não tem. Não adianta. E o engraçado com os nove discos do Albino, ele tem... Ela é uma faculdade que tem da música fácil, a média, a difícil. Então, ali, quer estudar, só abre os CDs do Albino. Maestro. E aí, aquilo ali me despertou em tocar em outros tons. E eu já tocava o baile sozinho no Gaitaço, né? Sim. E muitas vezes as pessoas olham a Gaitaço, que é só dois tons também. É. E aí eu olhava... Não, mas tu toca o baile sozinho. Márcio, eu toco. Sempre toquei. Sempre toquei. Sim. E aí comecei a tocar o baile sozinho. Sim.